Música Esse projeto foi acontecendo em função da família. A gente resolveu se juntar e criar uma coisa maior que na verdade já existia. Tanto o escritório como a flora, né? E a gente está conseguindo assim captar muitas coisas, a gente está tendo uma aceitação muito grande, talvez mais credibilidade em função de tudo que a gente está podendo apresentar. Aquilo que às vezes a gente apresentava só num projeto ou no outro, a gente está podendo mostrar para todo mundo aqui, né? É um espaço super interativo, o cliente chega, ele se sente super à vontade. Realmente a gente sente nos olhos deles que eles veem a diferença do espaço. A gente está criando sempre um espaço afetivo. E a gente quer criar uma arquitetura afetiva, não só para o nosso espaço, que a gente conseguiu atingir essa conquista aqui, como provocar isso e levar isso também para os clientes. Mostrar que todos os espaços podem ser afetivos, independente de ser só a casa. E o que nos move aqui é o amor que a gente faz por tudo, por todos os detalhes. E isso vai desde a entrada lá do portãozinho da Natuê até chegar aqui em cima. Acho que o resultado está sendo melhor do que esperar. Fazer um projeto corporativo é não só pensar na estética, mas é pensar na funcionalidade, atendimento ao público e nos serviços que vamos oferecer. Aqui é uma residência. Com o projeto a gente conseguiu atender a demanda deles com relação à alteração para uma área corporativa. Nossa maior preocupação, após a conversa com os advogados, era a gente fazer um programa de necessidade para eles em relação ao que eles pediram. Durabilidade, pouca manutenção. Então foi o que pensamos. Materiais para a fachada que tivessem uma vida útil muito longa e a questão das cores. A sala de reunião tem um multiuso, na realidade, e a gente tentou ao máximo deixar ela o mais clean possível. A opção de trabalhar com as divisões em vidro, tanto isso é uma característica super atual dos projetos corporativos, como também deixar o ambiente com aspecto mais amplo. A gente sempre apresenta uma perspectiva, mas nesse projeto conseguimos obter o resultado 100% fiel ao que a gente apresentou em 3D. Foi mágico para eles, foi mágico para a gente. O resultado foi surpreendente, que realmente ajudou eles a ter uma qualidade de trabalho melhor. Então isso para a gente não tem preço e é muito satisfatório. Os clientes, quando me procuraram para fazer o projeto, procuravam um ambiente que fosse um ambiente bem aconchegante. Apesar de ser uma sala de 38 metros quadrados, tinha um programa de necessidade um pouco extenso, já que era um consultório endotológico. Então precisávamos de um espaço de recepção, um lavabo, a esterilização e a parte de atendimento e procedimento. Para mim foi maravilhoso, porque foram clientes que atenderam a tudo que foi especificado dentro do projeto. Eles captaram o que seria melhor para a finalização dele. Foi um prazer imenso trabalhar nesse consultório. Legenda Adriana Zanotto